O que é isso? O caminhão quase virou, mano. Eu, hein. Vou até dar uma reduzida. Quase que a gente vinha em cima do carro da polícia ainda. Só poderia acabar com tudo. E aí, meus amigos. Beleza? O que tá falando é Gustavo do canal Servo Game com mais uma gameplay de Aerotruck Simulator 2. Dessa vez não é mó de buzz, galera. Mais uma vez com caminhão, com carreta. A galera gostou do videozinho que eu postei com o caminhãozinho da Ultragaz lá. Eu tô fazendo o teste, galera, com gráfico. No caminho eu converso com vocês. Eu espero que esteja. Buzinei sem querer aqui, ó. Ih, mó buzinadão. Eu quero que vocês botem nos comentários aí se o gráfico tá melhor, cara. Porque eu tô fazendo vários testes aqui. Porque o último vídeo eu odiei, cara, o gráfico. Eu não gostei nada da renderização do vídeo. Mas mesmo assim eu postei. Mas beleza. Tranquilo. Daqui pra frente a gente melhora isso. Galera, estamos aqui com um caminhão lindo demais. Vamos dar uma olhada logo aqui no caminhão? Vamos lá. Galera, se liga que coisa linda. Estamos com o Scania 113 aí. O famoso Scania Bicudo. Olha só que coisa linda, cara. Pelo amor de Deus. Escreto ali na frente ali, ó. Deus é fiel. Deus é fiel mesmo. Deus acima de tudo aqui na frente aqui, ó. É, porque é só ele que guarda mesmo, molecão. Tá doido. Scania Intercola. Na moral, paradinha da NTT na latera. Se liga nesse caminhão aqui, cara. Pelo amor de Deus. Eu fiquei testando, galera, os mods de caminhão aqui, cara. E eu acabei gostando demais, cara. Acabei me apaixonando por uns mods de caminhão aqui que estão realmente perfeitos. Os links vão estar na descrição, tá? Pra você estar fazendo download. É gratuito esses mods aí. Vamos estar dando uma olhadinha no mapa? De onde a gente está saindo? E pra onde a gente vai? Beleza? A gente já está aqui na empresa que a gente vai pegar a nossa carguinha. Vamos dar uma olhada aqui de uma vez? Antes de ir pro mapa? Pera aí. Deixa eu ligar o caminhão aqui. Beleza. Vamos pra frente aqui. Se liga no ronco do bicho. Que isso. Vamos ver aqui pra onde a gente vai. Da onde a gente está saindo. Que aí a gente já pega a nossa carga de uma vez aqui. A gente vai pegar aqui nessa empresa mesmo. Então vamos lá. Então, galera, é o seguinte. Estamos no mapa EAA. Beleza? EAA puro não é o EAA Buzz. EAA normal. Beleza? E vamos pegar aqui uma carguinha que é o Baú Guerra Possato. Beleza? O link vai estar também pra você baixar. Porque o Possato ele libera também um packzinho lá de carga. Muito maneiro e lindo. Vocês vão ver agora aí que eu vou estar pegando pra vocês verem. É o Baú Guerra aí do Possato. Beleza? 22 toneladas. Nós vamos de São Paulo até o Rio de Janeiro, galera. Olha só. A viagem é um pouquinho longa. Deve pegar a serra e tudo mais. Mas vamos embora. Vamos nessa. Vamos pegar trabalho aqui. E vamos começar aí. São Paulo, Rio. Vamos fazer ponte com essa Scania linda demais aí. Vamos embora. Se liga na diferença da carga, galera. Pra essa carga do jogo, pra aquela carga. Olha como é que brilha aquilo ali, cara. Você é doido? É lindo demais. Essa carga é muito bonita, cara. Deixa eu botar o outro retrovisor aqui. Pra poder ter uma ideia aqui na moralzinha. Se liga no barulho da Ré. Eu realmente estou empolgado, galera. Porque os mods de caminhão aí eu acabei gostando muito, cara. Muito massa. Opa. Show. Deixa eu botar pro lado de fora aqui pra vocês verem o caminhão e ir acoplando ali, né? Vamos lá. Beleza. Levantando as pernas do Reboque. E já vamos. Se liga na anteninha balançando aqui. É, moleque. Cargona aí, ó. Bauzão. Guerra. Lindo demais. E vamos que vamos. Vamos começar a nossa viagem, galera. Se você já está gostando do vídeo, deixe o seu like. Comenta, compartilha se você não é inscrito. Inscreva-se pra poder não perder mais nenhuma gameplay nossa. Se você está gostando aí de ver a gente pilotando aqui carreta. Eu estou gostando demais. Você deixa nos comentários aí. Deixa a curtida. Porque o que vocês gostarem mais é o que eu vou estar mais jogando aqui, galera. Beleza? Botei o GPSzinho ali. Porque essa carreta aqui não tem GPS. O link do mapa vai estar aqui na descrição. O link da carreta também vai estar aqui na descrição. E o link do baú. Guerra aí do Possato. Também vai estar na descrição. Beleza? Tudo gratuito aí. Show de bola. Aqui vai. Passando quebra-mola no talento. É, garoto. E vamos que vamos. Saindo do centro aqui de São Paulo. Sentindo o Rio de Janeiro. Galera, notando diferença no gráfico aí. Tá melhor? Me avise. Beleza? Beleza? Você é louco. O baú tirou um fino no carro ali. O baú é muito grande, cara. Depois eu vou botar na câmera externa pra vocês verem. O baú é grande pra caramba. Vou botar outro retrovisor aqui. Porque não dá pra ficar sem retrovisor. Maravilha. Sinalzão vermelho. Maravilha. Verde ou é nós. Partiu. Elas são 8 da manhã no jogo Mas está escuro pra caramba Eu acho assim o tempo está fechado Podia estar um solzão Poder a gente estar curtindo melhor aqui Esqueci de ver a questão da marcha ali Agora não vou mexer nisso não Porque a marcha da primeira Ela está pulando pra terceira Da terceira ela está pulando pra quinta Está vendo? Olha o fino que esse ônibus está tirando aqui Agora a gente pegou a estrada hein, vamos que vamos Está amanhecendo, parece que está ficando de tarde De tarde pra noite, está estranho Estou usando o modzinho de clima aqui galera Modzinho de clima do ATS Beleza? Do American Truck Simulator pro ETS Mapinha aí Modzinho da Scania Show de bolas A gente vai acabei fechando o maluquinho ali Agora já foi Modzinho da Scania É uma acelerada para poder passar do mano ali, se não a gente é... Vou ficar quietinho aqui e deixar vocês curtirem a viagem é agora, beleza? Depois a gente se fala mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. não é não a parada chamou o palom para trás lá o palom tá segurando nós eu acho que a gente vai pegar sério a gente vai pegar certo não esquece galera de dar uma olhada nos últimos vídeos beleza você que os dois últimos vídeos aí tipo foi maneiro os modos maneiro pra caramba mas qualidade não foi muito boa do vídeo mas pô dá uma moral deixa o like lá porque a gente tá trabalhando pra sempre tá trazendo melhor pra vocês aí hoje eu tirei a parte da manhã todinha só para poder testar questão de gráfico questão de renderização para poder chegar no nível bacana pra vocês é importante pra gente aí deixa nos comentários aí se ficou bacana se não melhorou não melhorou deixa o like nos outros vídeos pra poder dar uma moral pra gente beleza é o que foi para tal batelha não se viagem E aí Aí, passando com tal bater Podia ter comprado uma, mas é ouço Comprar garagem com carretas desse tamanho Aqui Depois a gente volta Camerazinha externa agora, hein, galera Tá aqui na miúda Depois a gente fala de novo Eita Não pode ficar muito... Coisa não, galera A estrada aqui não me deixa, mano E a carga é muito grande aí Tá escrito mod shop atrás ali, tá ligado? Carguinha na moral Mas tem outras cargas, não tem só do mod shop não Mas é porque, pô, achei muito top essa aqui, mano Pô, deixa eu voltar pro interior aqui porque tá osso aqui pra pilota pelo lado de fora, hein Essas pistas aqui não tá dando não O baúzão é muito grande, aí as pistas fazem uma curva Tem hora que eu não vejo o caminhão, entendeu? Aí fica louco Pode bater, eu quase bati ele já Eu odeio bater em gameplay Quem me segue aí já há muito tempo sabe disso Moral, eu posso bater qualquer hora, menos gravando Que isso? O caminhão quase virou, mano Eu, hein Vou até dar uma reduzida Quase que a gente vinha em cima do carro da polícia ainda Só poderia acabar com tudo Passa, mano, passa Mano da missão fica segurando nós aqui, vai Vamos embora Chamar no freio aqui, filho A carga tá... O caminhão tá virando fácil ainda Daqui a pouco a gente já tá chegando no nosso destino aí A missão segurando a gente de novo, ó Vamos cortar todo mundo Nossa, mano, eu fechei muito Nossa, eu fechei muito o maluco da Peugeot Foi mal, hein O baú é grande, mano Eu não me acostumei com o tamanho do baú ainda Mas tá beleza Como diz aí o... Um dos brothers aí que grava E passou o caminho igualzinho o nosso aqui Um dos brothers que grava aí Não tem nada não, filho É só motivo Mod gamer, boladão Tem hora que tá dando umas legadas aqui Mas é porque eu tô com tudo no ultra, galera Tô com tudo no ultra Aqui no jogo Ah, mano, eu esqueci aqui que... Da nona aqui, pra décima a gente tem que mudar no botão Não é na marcha aqui, né Não é no câmbio, não Acho que a pessoa tá parada Ah, não, cara Sempre tem um carinha pra segurar a gente Olha Isso O cara deu espaço pra gente Agora a gente ficou sem velocidade pra passar o cara Eita Caramba, hein A gente não foi, ele foi embora lá Pô, já tamo passando aqui perto de Resende, mano Pô, já tamo no Rio, praticamente Tamo mirando do Rio Resende é no Rio, né Então eu acredito que essa aqui é a altura que a gente tá aqui Já é no Rio A gente não foi embora Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. E... 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 A câmera é maneiro, eu curto aquela câmera ali, mano. Deixa eu ver detalhado ali a parada. Ai, tá doido. A gente já tá igual maluco na rotatória, mas foi que foi. Serviu. Bom, já tamo no Rio, filho. Você já viu nas praias. Já chegou já. Oh, muito show, hein? Bacana demais. Rio de Janeiro, descoberto. Maravilha. Nós estamos andando pelas orlas com nossa Scania 113. Picotona, Célo. Tá linda demais. Esse mod aqui tá maravilhoso. Links na descrição pro mod do caminhão. Nossa Scania 113. E aí pro mapa. O mapa é a ar. Sempre bom. Link do baú também. Beleza? É separado. Não é junto. É separado. Você baixa o caminhão. Baixa o mod do baú aí. Bota tudo junto aí. E falou. Procura aí no mercado de frete e vá rodar. Beleza? Maravilha. Deixa eu ficar ligado aqui pra não passar da entrada. Mas acho que é lá na caminhão. Olha lá na frente. Passa a orla quase tudo. Chega lá volta na câmera externa lá pra gente curtir ele entrando devagarzinho. Não é muitoвон... Não é o áo. Não é ó. Não é. Ah definitionada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.